Muito bom dia investidoras e investidores, sejam todos bem-vindos novamente aqui a uma abertura de mercado ou pré-mercado onde estaremos aqui mostrando para vocês o que está acontecendo no dia de hoje. A gente tem aí nas últimas 24 horas o mercado dando uma grande recuada. O Bitcoin estava tentando fazer movimentos para cima e ontem nós tivemos aí uma grande liquidação, uma grande recuada do preço e parte desse movimento foi encabeçado pelo próprio S&P 500 também que está ali num momento bem crítico, um momento bem delicado de região do preço. Por várias vezes ontem o S&P chegou a estar abaixo do fundo de junho, do dia 12 de junho e isso deixou os mercados aí preocupados porque uma vez que ele perca esse fundo, a probabilidade muito grande dele ir mais abaixo. Então nós vamos estar fazendo essas análises no dia de hoje, vamos analisar o índice do dólar e vamos analisar também o Bitcoin. Mas antes de eu seguir com esse vídeo, eu gostaria que você que gosta do meu conteúdo, que gosta das análises que nós fazemos aqui diariamente e das lives também que fazemos aí às 11h50 da manhã de segunda a sexta que você deixasse o seu like. Poxa, o teu like valida demais aqui o nosso conteúdo e motiva a gente a continuar gravando aqui diariamente. Nossos vídeos, eles entram entre 8h30 e 9h da manhã, trazendo sempre para vocês aí informações de começo do dia. Então eu posso contar com o seu like e se você está chegando aqui pela primeira vez, você nunca assistiu o meu conteúdo, poxa, muito obrigado por você estar aqui assistindo, muito obrigado por você ter clicado no link e me siga aqui já, já siga aqui a gente, já aperta o botãozão aí se inscrever para que você se inscreva e não perca nenhum vídeo a partir de hoje, já ativa as notificações. Mas já deu para a gente fazer o nosso merchan bonitão aí, então vamos embora gente. Então eu estou aqui com a tela do Crypto Bubbles e a gente tem aí o mercado hoje sangrando, o mercado está azedo hoje, com apenas com a exceção aqui da RSR, que eu não conheço, não conheço essa criptomoeda, mas no geral a maioria delas estão caindo. Tem também algumas performances assim, a QNT, a Celsius também está no positivo, mas bem timidamente. Vamos dar uma olhadinha no panorama mundial, vamos ver como é que estão os índices ao redor do mundo, aqui bem rápido, então S&P, Nasdaq e Dow Jones seguem caindo aí com quedas, a Nasdaq caindo um pouco mais, 1,13%, Dow Jones 0,39% e o S&P 500 ali bem próximo, ou por que não dizer, lá no fundo mesmo, quase fechando abaixo em 0,63% de queda. O petróleo continua caindo, então abaixo de 90 dólares, 85 dólares, isso é um sinal que pode estar indicando para a gente aí uma falta de demanda por petróleo por conta de eventuais recessões, eventuais desacelerações econômicas e isso pode jogar ainda mais os preços para baixo. O DXY está aí subindo 0,48% querendo renovar máximas, 114,500 pontos e temos o euro que voltou a dar o ar da graça novamente, estando aí com uma vantagem bem interessante, 1,04 de dólar cada euro. A Ásia, predominantemente aqui, está no negativo, com exceção apenas do índice da Arábia Saudita e o índice também aqui da Turquia, que são os que estão positivos. No mais, os outros estão negativos. Temos aqui também a Europa. A Europa, diga-se de passagem, está sofrendo bastante hoje a queda, quedas acentuadas acima de 1%, com exceção apenas da Moex, da Rússia e temos aqui também a Suíça também subindo 0,13. O mercado americano ainda não abriu, mas a gente já olhou aqui os índices futuros que podem estar dando morte para a gente no dia de hoje. Temos aqui o índice de medo e ganância do mercado está em 16, então ontem chegou a fazer uma breve recuperação e hoje está aí caindo novamente para o extremo medo. Temos alguma agenda econômica hoje, ela está bem interessante. Temos aqui as vendas pendentes de moradia, que vão dar para a gente um norte também de como está a venda, o setor imobiliário americano. Temos também outro discurso do Bullard, hoje do membro do Funk. Temos também o discurso do Powell, que vai ser às 11h15 da manhã, então espere volatilidade no dia de hoje. Ontem ele discursou também, trouxe volatilidade e temos também os estoques de petróleo também que podem dar aí nortes para a gente referente ao petróleo a nível mundial. Olhando aqui nos gráficos, a gente começa aqui analisando o índice do dólar que está querendo renovar ainda mais as máximas. Lembrando que nós temos lá um alvo nos 120 pontos, que é totalmente alcançável e a gente não alcança esse alvo desde fevereiro de 2002. E temos aqui uma possibilidade, claro, gente, da gente fazer um recuo, porque o índice do dólar está muito, não digo esticado, mas ele não tem dado tréguas. Então é possível sim que o índice do dólar possa fazer um recuo aqui próximo dos 105 pontos para depois continuar fazendo aí a sua alta maravilhina que ele tem feito. Lembrando que quanto mais forte o índice do dólar estiver, isso é ruim para as criptomoedas, porque faz com que os investidores estejam olhando mais para o dólar do que propriamente para os ativos mais voláteis, também como ações. Temos também o S&P 500. Cadê o S&P 500? O índice futuro do S&P 500. Lembrando que no dia de ontem, aqui a gente está no gráfico mensal, deixa eu colocar no gráfico semanal, que a gente consegue enxergar um pouquinho melhor. A gente ontem veio aqui, deu uma violinada nesse fundo aqui, que seria o fundo do dia 13, está me consertando aí, foi o fundo do dia 13 de junho. E agora estamos aqui num momento bem crítico, porque se nós fecharmos o semanal abaixo desse fundo, a probabilidade de a gente vir buscar um pouco mais abaixo. Só que tem um porém, gente. Eu particularmente olhando no gráfico diário, eu pensaria primariamente num repique do preço. Eu esperaria talvez a gente ter uma defesa aqui de fato, a gente fazer um repique até um certo ponto, ou até os R$3,700, ou no melhor dos casos, até lá próximo dos R$3,800, para depois vir furar esse fundo. É o que eu acredito. Também pode, tá, gente? Lembrando que a gente não é dono da verdade, não tem uma bola de cristal, a gente pode vir furar de uma vez e depois fazer o repique para a gente continuar caindo. Eu particularmente estou contando aqui como onda 1, 2, e uma terceira onda, que seria maior que a onda 1. Então, até aqui estaria bem plausível. O que não pode, para a gente não invalidar essa contagem, é a gente violar essa região aqui. Mas eu ainda acredito num repique do preço em algum momento. Eu, particularmente, não acredito que o S&P vai cair direto para furar fundo. Ou, como eu falei, se cair, ele cai, mas ele vai fazer sim um repique. A probabilidade aí é muito grande. Então, vamos acompanhar o S&P 500 depois que os mercados americanos à vista abrirem. Depois também do discurso do Powell, a gente pode também ter noções aí de algumas coisas. Lembrando que 11h50 da manhã você tem um encontro marcado com a gente aqui na nossa live diária. Então, 10h para o meio-dia você tem que estar aqui para a gente poder analisar muito mais aprofundado os gráficos. E sem contar que a gente faz toda uma análise fundamentalista. Olhando no curtíssimo prazo aqui, o Bitcoin fez basicamente uma busca por liquidez na parte de cima. Até foi sim, um rompimento. A gente fez esse rompimento aqui sim. A gente estava andando aqui lateral, meio que nesse triângulo aqui simétrico. Eu enxergo dessa maneira. Tem outras pessoas que não enxergam, mas eu enxergo dessa maneira. E a gente veio aqui, possivelmente demos uma estopada nessa galera que estava aqui. E a gente comentou, né gente, se o Bitcoin precisava fechar ou está acima dos 20.700, que seria o primeiro alvo dele aí. E agora a gente voltou para a mesma situação, né? Voltamos para dentro dessa regiãozinha aqui com a zona crítica novamente, que a gente está bem próximo de perdermos uma região bem importante que a gente comentou para vocês, que seria esse fundo aqui. Perdendo esse fundo aqui ou fechando abaixo desse fundo aqui, aí sim eu acredito que o Bitcoin possa estar vindo furar mais um pouquinho aqui embaixo. Eu estou olhando também o volume, pediram para a gente olhar aqui o volume nas análises. O volume ficou bem alto no dia de ontem, tá? Muito volume, tanto o comprador quanto o vendedor. Então essa aqui é uma região de muito interesse, tanto o comprador quanto o vendedor. mas a gente tem que seguir com muita cautela nesse momento, tá, gente? O momento agora é de ter cautela, o momento agora não é de alavancar demais, o momento agora é de aproveitar oportunidades. Então se você enxergar qualquer oportunidade, você pode sim aproveitar nesse lindo mercado que é o mercado de criptomoedas, tá bom, gente? Então 11h50 da manhã, eu espero todos vocês aqui na nossa live. Eu vou até colocar aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês verem. É muito tranquilo. Faz o seguinte, vem aqui no meu canal, na parte de início, e vai estar aqui a live das 11h50 da manhã já programada. Vem aqui e clica nesse aqui, receber notificações ou clica nela, e vem aqui e já deixa um likezão aqui para poder fortalecer o nosso conteúdo e ativa aqui a notificação para ficar aguardando o nosso início da live às 11h50 da manhã. Então, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui. Espero que você tenha deixado o seu like, espero que você tenha gostado, e até o próximo vídeo. Tchau!